Tu, Blau Planet. Já comeu rabada? Então toma na feijoada. É? Harry Potter? Você? Não. Essa cicatriz é falsa. Ah, deixa eu comer minha comida aqui. Ih, olha lá, acho que ele tá estacionando o carro e vai começar a subir a escada agora, viu? Tô escutando. É o passo dele, é o passo dele. Sai, Otávio, também quero ver. Olha lá, não é ele? É ele? É, o carro dele não é preto, pô. Ué, mas como você sabe, o cachorro vê tudo preto e branco? Cocô, miau! É, moleque, já comeu rabada? Então toma na feijoada. Já comeu rabada? Então toma na feijoada. Você ficou bom. Ficou, sei lá, velho, achei engraçado. Você já comeu rabada? Então toma na feijoada. Não, não tá no time. Você já comeu rabada? Então toma na feijoada. E você continua no canal, viu? Não acabou não. Você pode clicar nos cards aqui, pode clicar, mano, o que tiver aparecendo aí pra você clicar, você clica aí, você pode ver outro vídeo, você pode se inscrever no canal se não for inscrito. Se for inscrito, confirma aí se tá inscrito, ativa o sininho. E é isso, vai pro próximo vídeo, não deixa de ver os outros vídeos não. Veja o vídeo! E é isso, vai pro próximo vídeo.